Receitinha da Simone, bolo mole, 4 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, 1 caixa de leite condensado, 1 xícara de açúcar, 400 ml de leite, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de manteiga. Adicione no liquidificador os ovos, a farinha, o leite condensado, o açúcar, o leite e uma pitada de sal. Bata muito bem. Por último, coloque a manteiga e bata muito bem. Leve ao forno por 45 minutos. Leve ao forno por 45 minutos.